E eu vou direto com agora detalhes desse caso que o Gustavo Batista acompanha de perto. Acusado de matar a ex-companheira de 65 anos, o caminhoneiro Marcos Antônio Souza vai a julgamento hoje. O homem que está detido desde o crime responde por feminicídio e se condenado pode pegar até 30 anos de cadeia. O Gustavo Batista, ele conversou com a família da vítima agora pela manhã e a família tem a expectativa dessa condenação o quanto antes. Agora com mais detalhes, conta pra gente, Gustavo. Valentim, a família pede justiça diante de tudo o que aconteceu. A família, inclusive, se arrepende de não ter incentivado esta senhora, esta idosa, de não registrar o boletim de ocorrência contra ele antes de tudo acontecer. Por quê? Estas agressões aconteciam constantemente, Valentim. Inclusive, teve uma outra vez, uma outra oportunidade, alguns anos antes dela ser morta, que segundo esta filha dela, ela chegou a ser copiada também com golpes de faca, Valentim. Então, o que a família mais quer hoje é justiça, né, Valentim? Por quê? Diante de tudo isso, o que aconteceu? Afinal, esta senhora tinha 75 anos de idade na época, né? Esse crime foi aproximadamente um ano na Vila Obertina, aqui em Ribeirão Preto, e desde então a família luta pra que esse homem responda pelo crime na cadeia. Ele está na cadeia até agora, mas eles querem que ele continue na cadeia após o julgamento de hoje. Eu também falei, Valentim, com o promotor desse caso, o doutor Marcos Túlio Alves Nicolino, que defende a tese de crime quadruplamente qualificado e espera a condenação máxima para esse feminicídio. Eu conversei também com o Tiago Barbieri, advogado do réu de defesa, e ele afirma que apesar de não poder compartilhar detalhes da tese da defesa, o crime não foi premeditado, que é o que a promotoria acredita. Todos estavam aqui no fórum de Ribeirão Preto, o doutor Marcos Túlio estava, inclusive, ainda se preparando na promotoria, a gente conversou com ele, inclusive, alguns instantes antes dele entrar aqui para esse julgamento, Valentim. E a gente vai ver agora o que eles disseram. Primeiro, em relação à filha, o que ela disse, em relação de diante de tudo o que aconteceu, ela pedindo justiça, o doutor Marcos Túlio, como que vai ser a acusação deste homem. E, claro, a defesa, o doutor Tiago Barbieri, que vai trazer como que a defesa vai querer atuar aí para tentar, inclusive, a absolvição deste acusado, deste feminicídio, homicídio, mas acabou se tornando um feminicídio quadruplamente qualificado. Vamos ouvir o que eles disseram. Hoje a defesa vem o quê? Tentar trazer à luz ali aos jurados a tese da defesa com a do promotor e tentar mostrar ali a dinâmica dos fatos. O Ministério Público se ateu ali ao que ocorreu, montou uma denúncia e ele presumiu que aconteceu daquela determinada maneira. Mas nós sabemos ali, estava só o casal na residência, ninguém pode afirmar como foi essa dinâmica dos fatos. Então, hoje, nossa maior intenção hoje é o quê? Dar luz a isso, tentar fazer uma espécie de uma reconstituição, digamos assim, trazer luz aos jurados ali para que eles entendam que, de fato, não foi premeditado, não há porquê falar nessas qualificadoras e a gente acredita numa plena absolvição do nosso cliente. Em relação às provas e testemunhas, como que a defesa trabalha? Olha, sendo bem honesto com você, não há testemunhas, tá? Há testemunhas ocular, não. Há testemunhas de ouvir dizer que isso daí a gente tem que desconsiderar com todo respeito. A justificativa da acusação de que ele teria não premeditado tudo isso, como que a promotoria vai abordar esse ponto? Não. A prova indica que ele voltou para matar a vítima, ele não voltou com outro objetivo. Tamanha a selvageria, a quantidade de golpes e os locais em que esses golpes foram desferidos. Falar a respeito das testemunhas que o senhor comentou, né? São duas testemunhas. Por que cada uma é importante? O que cada uma vai trazer dentro do julgamento? Uma testemunha encontrou com o réu 15 quarteirões da casa e, nesse momento, ele teria confessado para essa testemunha ter matado a vítima. O que levou essa testemunha a ir até o local onde essa testemunha teria encontrado a vítima morta na cama. A outra testemunha é uma vizinha que retrata e que declarou, narrou um quadro de violência doméstica que já se arrastava por muito tempo. Ele agredia a vítima já há bastante tempo. Infelizmente, a vítima não denunciava. A polícia militar era acionada, chegava no local, mas a vítima não dava sequência. Infelizmente, culminou nessa situação. Não tem muito o que esperar. Só a justiça mesmo que ele pague pelo crime que ele cometeu, né? Preso, né? Porque a gente sabe que não fica muito tempo preso, mas a gente espera que ele fique bastante tempo preso, né? Como que está a família, né? Passado praticamente um ano depois de tudo que aconteceu lá, né? Sem a sua mãe. Ah, eu vou te falar. A gente sente muita falta e, assim, nada vai pagar isso, né? Tipo assim, ele preso não paga, mas, assim, pelo menos ameniza um pouco a situação, né? Porque ele sabe que, por causa dele, né? Aconteceu tudo isso. E aí, explica como que era o relacionamento dos dois. Era bastante conturbado. Ela não queria mais mesmo. Ele, muitas vezes, ele até dormia na frente de casa e que você comentava comigo agora. Explica isso. Então, ela não queria ficar com ele. Ela queria já largar dele. Porque, assim, já vinha um relacionamento bem conturbado, mas ele não ia embora. Ele ia embora, catava as coisas dele, ele ia embora, mas depois ficava no carro, sabe? Assim, dormindo, posava a noite inteira no carro. Isso a gente sabe porque os vizinhos todos presenciavam isso, tudo, né? E ele não ia embora. Ele não ia largar dela de jeito nenhum. E todo mundo sabe disso. Não é agente da família, tanto quanto os pessoal do serviço dele, todo mundo sabe como que ele era. E claro que o advogado de defesa vai fazendo a parte dele. Vai tentar diminuir, atenuar essa pena, mas já é fato que esse homem é o assassino dessa idosa. E o que chama atenção também, Gustavo, é que a própria promotoria, você conversando com o promotor, ele explica. Esse homem, ele voltou para matar, matou com requintes de crueldade. Foram vários golpes, os vizinhos já sabiam dessa relação tóxica, abusiva, que essa idosa tinha com ele. A família sabia que ela queria largar dele, mas mesmo assim, né? Ela imagina até pela consideração que ainda tinha por esse homem, ela apenas, no momento que ela... O que faltou, né? Foi apenas procurar a polícia, denunciar, ou nas vezes que a polícia militar foi até lá, ela ter entregue esse homem, falando, olha, realmente ele me bate, realmente é uma violência física, uma violência psicológica, e que muitas mulheres que estão em casa hoje vivem essa situação, e aí de repente falam, ah não, não vou denunciar, porque ele não é capaz de me matar. Nesse caso, ele matou. Hein, Gustavo? Com certeza, Valentim. Inclusive, esse relacionamento dos dois era um relacionamento de pelo menos 10 anos. E segundo a filha, Cristiane, com quem eu conversei, ela relatou que era um relacionamento muito conturbado, inclusive ela, Cristiane, deixou de conversar aí com esse suspeito, o Marcos, durante mais de um ano por causa disso, e ela não concordava com esse relacionamento da mãe. Ela, inclusive, ficou algum tempo afastada da mãe, mas como é mãe, né, ela acabou voltando a falar com a mãe, mas ela não concordava com esse relacionamento com esse homem, Valentim. Inclusive, como eu comentei aqui na nossa abertura, tem um relato que ela trouxe pra gente, né, não estava aí nessa parte da entrevista, e que ela teve que ir junto com a mãe até um posto de saúde para que ela fosse atendida, né, porque a mãe estava ferida por causa de golpes de faca, Valentim. Então, não foi a primeira vez que este homem agiu desta maneira, e o que parece, segundo as investigações da Polícia Civil e também da promotoria, é que agora, nesta vez, quando aconteceu tudo isso, esse homicídio, né, parecia ser diferente, parecia que esta senhora iria, sim, se separar dele, e aí, mais uma vez, ele colocou as roupas dele dentro do veículo, mas ele saiu pra beber, e aí, quando ele retornou já todo embriagado, bêbado, acabou cometendo esse feminicídio. O feminicídio, como disse aí o doutor Marco Túlio, é quadruplamente qualificado. Entre as qualificadoras apontadas pela promotoria estão motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima, né, a dona de casa, Maria Aparecida Paco, freitas de 75 anos. Para o Ministério Público, Valentim, o assassinato da idosa foi planejado e motivado pelo fim do relacionamento entre ela e o autor, como eu já disse. Ainda de acordo com o MP, a dona de casa decidiu romper com este caminhoneiro, não aceitou a decisão e ele foi lá, né, e acabou cometendo este crime. É a segunda vez que o Tribunal de Justiça marca o julgamento aqui do caminhoneiro. Roberto Luiz vai mostrar, inclusive, pra gente como está a movimentação aqui no fórum de Ribeirão Preto, nesse instante. Eu tenho informação que o julgamento continua lá dentro do fórum, tá, mas não tem previsão aí. Pode ser que ele seja interrompido a qualquer momento, claro, por causa do almoço, Valentim. E como eu dizia, é a segunda vez que esse julgamento acontece. Na primeira vez, ele acabou tendo que ser desmarcado, porque o promotor não poderia comparecer por motivos médicos. A Maria Aparecida, esta senhora, ela foi morta a facadas pelo então marido dentro da própria casa, lá na Vila Bertina, em abril do ano passado. Este casal, como eu já disse, tinha um relacionamento de pelo menos 10 anos, mas com idas e vindas. Como bem disse a filha dele, aí, nessa entrevista, né, muitas vezes eles brigavam e ele não saía completamente de casa, ficava lá na frente de casa, dentro do carro, esperando o outro dia, esperando a reconciliação. Na época, o assassino também tentou fugir, né, mas ele foi detido por vizinhos e também alguns familiares que acabaram chegando logo após o feminicídio. Marcos Antônio foi detido, então, pela polícia militar, levado à delegacia e preso em flagrante. E ele só deixa a cadeia hoje para ser julgado. E aí, como você mesmo já antecipou, né, esta prisão dele, por ser um feminicídio quadruplamente qualificado, o Valentim, ele pode pegar pelo menos até 30 anos de prisão, a defesa tenta a absorção dele. Tá aí o nosso Gustavo Batista e, claro, qualquer nova informação, direto do Fórum Ribeirão Preto, ele tem prioridade, trazendo pra gente, quem sabe, até o final do balanço, alguma sentença, mas esse julgamento deve ainda percorrer boa parte do dia. Obrigado, Gustavo. E como disse a filha, né, ela espera que ele pague pelo crime que ele cometeu, porque ele vai ser condenado é fato, porque ele é o assassino, né. Isso é indiscutível. A defesa vai tentar atenuar, diminuir a pena, e a filha disse, tomara que ele pague preso, porque não adianta nada condená-lo, como em outros casos, nós mostramos aqui a prisão, e em uma semana ele consegue uma liberdade provisória pra cumprir em casa a pena de ter tirado a vida desta mulher, que ele condenou à morte. À morte.